É uma honra e um grande orgulho, um orgulho imenso para mim ter sido convidada para conduzir o Bradesco Women. Hashtag Mulheres Pra Frente. Essa mãe que te criou, que gerou essa semente, no Brasil que ecoou, carnavais tão diferente. Estamos ao vivo neste espaço que está sendo preenchido por mais de duas mil mulheres. A luz do futuro já está aqui e a diversidade é uma verdade que deve ser incorporada definitivamente ao dia a dia. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Que possamos cada vez mais nos tornarmos grandes mulheres. Legenda Adriana Zanotto